Em 31 de agosto de 2016, há cinco anos, a presidente Dilma foi afastada do cargo e retirada do Palácio do Planalto. Nesses cinco anos, o povo brasileiro perdeu muito. Perdeu os direitos trabalhistas, perdeu a previdência social, perdeu inúmeros direitos específicos de muitas categorias e setores. Muitas empresas estatais foram entregues ao capital estrangeiro. Tudo sobre a promessa de que ia melhorar, que o Brasil ia melhorar, que iam ser gerados milhões e milhões de empregos. O resultado a gente está vendo hoje, em cada canto, em cada esquina. Aumentou a fome, aumentou a miséria, aumentou o desemprego, as pessoas não têm esperança e não têm perspectiva. O golpe contra a Dilma foi um golpe contra o povo brasileiro. Um golpe para aumentar a exploração do povo brasileiro. Isso com todo o apoio da grande mídia, com todo o apoio dos meios de comunicação ideológicos desse país, com todo o apoio de canais de internet, com todo o apoio da grande burguesia. Esses cinco anos foram destrutivos para a história do nosso país. Por isso é que agora nós temos que reacender a chama da esperança. Nós temos que divulgar o quanto nós pudermos que nós temos novamente a esperança de um Brasil melhor. E essa esperança está na garantia das eleições do ano que vem. Eleições livres, eleições democráticas. Não vamos aceitar qualquer tentativa de tolher essas eleições. Vamos ter as eleições livres para, dessa forma, voltarmos a eleger o presidente Lula para retomar o caminho do desenvolvimento, da justiça social, do emprego e da soberania em nosso país. Lula 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 Obrigado.